Piedmont, Arizona. Habitantes? Número de mortos desde a queda do satélite do Projeto Sculpe? Com todo mundo na cidade morto, com exceção de um bebê e um idoso, dois indivíduos completamente opostos biologicamente, resta para os cientistas da instalação secreta Wildfire correrem contra o tempo para descobrir a causa da morte e, mais importante, um jeito de frear a doença para evitar que o mundo inteiro tenha o mesmo destino da pequena cidade. Para salvar o mundo, a equipe de cientistas precisa fazer uma coisa, desvendar o enigma de Andrômeda. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos falar de uma história real, mas não a história real de um vírus que quase acabou com a Terra. Vamos falar da história real de um livro de ficção científica super influente, escrito por um nome importante da cultura pop e a adaptação feita em um filme igualmente importante e impactante, sendo um dos melhores filmes dos anos 70, sendo um dos responsáveis por ajudar a criar várias tecnologias importantes para o cinema e também ter ajudado a criar os filmes pseudo baseados em fatos reais. Hoje vamos falar sobre o enigma de Andrômeda, que merece ser reconhecido não só pela sua importância, mas também por ter criado uma das histórias mais aterrorizantes da ficção científica. E que tal como os eventos que aconteceram na instalação Wildfire parece ter sido esquecida pelo público geral. O Enigma de Andrômeda é uma das obras mais queridas para os fãs da literatura sci-fi e também para quem gosta do cinema dos anos 70, mas é uma daquelas obras que não alcança mais o público geral da maneira que ela merece. Mas antes da gente conhecer e se aprofundar um pouco mais nessa história, lembre-se que você também pode ajudar a salvar o mundo nos apoiando ao levar entretenimento para todas as galáxias. A maneira mais fácil de fazer isso é se inscrevendo aqui no canal, ou então você pode nos ajudar na missão de explorar os vários universos da ficção científica, se tornando um apoiador e recebendo acesso a conteúdos exclusivos. Michael Crichton é um importante nome para a ficção científica. Ele não só escreveu e dirigiu Westward, que foi fundamental para o futuro dos filmes sobre inteligência artificial e androides, além de ter sido uma grande inspiração para Exterminador do Futuro, como também escreveu o livro que daria origem para um dos maiores blockbusters da história, Jurassic Park, que ele também ajudou a roteirizar. Mas talvez até mais importante do que isso, ele é acreditado como o pai do Tecno-Thriller moderno, com livros focados em investigações, sempre com muitos termos técnicos e um grande uso de tecnologias reais ou com leves extrapolações. O Enigma de Andrômeda foi o primeiro livro que ele lançou usando seu nome real, e foi um grande sucesso de vendas, sendo não só muito importante para colocar esse subgênero no holofote, como também sendo essencial para mostrar que o hard sci-fi também tinha um público receptivo. O legado do livro para ficção científica é inestimável. Até hoje é fácil encontrar autores que são inspirados em O Enigma de Andrômeda, para criarem as suas obras e até mesmo todo o seu estilo de escrita. Robin Cooke é um grande exemplo de autor que foi inspirado pelo Tecno-Thriller de Crichton. O famoso Tom Clancy é outro. Quando escreveu O Enigma de Andrômeda, o autor era estudante de medicina, e por isso ele soube utilizar termos, conhecimentos e até tecnologias que realmente existiam na época para escrever todo o mistério de forma acrível e bem convincente. Diferente de outras histórias sobre pandemias, não existe uma grande mobilização para salvar o mundo, enquanto tudo se torna um grande caos. O Enigma de Andrômeda acompanha apenas um grupo de cientistas, liderados pelo Dr. Jeremy Stone, no laboratório secreto Wildfire, realizando diferentes estudos e usando o método científico para descobrir o que exatamente matou as pessoas em Piedmont. E é importante responder essas questões, porque eles precisam enfrentar essa nova forma de vida descoberta, chamada de Andrômeda, antes que ela acabe se espalhando para outros lugares e se torne uma pandemia letal. Para quem busca uma história mais animada, cheia de ação, O Enigma de Andrômeda pode parecer uma história chata. E talvez essa é a ideia. A ciência de verdade não é como nos filmes, e é justamente nisso que o livro se destaca, conseguindo entregar não só o realismo de toda a situação, e também fazendo com que cada descoberta, mesmo que seja ali no laboratório, sem muita ação, sem muito alarde, seja empolgante e emocionante. A grande jogada de Krypton é que seu livro é apresentado como se fosse um documento oficial, recontando uma história que realmente aconteceu, citando até mesmo fontes para reafirmar a veracidade da história, mesmo que essas fontes sejam completamente falsas. Além de toda a parte técnica, a narrativa também explora algo que era muito comum nos anos 70, a desconfiança do governo e das autoridades. Ele questiona a possibilidade de um evento assim, que poderia ter acabado com toda a humanidade, tivesse acontecido sem ninguém ficar sabendo, sendo tudo encoberto pelo governo. Será que as nossas vidas estavam em risco em algum momento, e tudo isso foi escondido? Essa é uma questão tão aterrorizante quanto o próprio vírus. Como autor de Tecno Thriller, Krypton está no seu ápice nesse livro. Ele não só consegue criar uma história completamente instigante por causa da descoberta do vírus, mas também com todos os procedimentos médicos e de pesquisa. Tanto que uma das partes mais lembradas do livro é justamente todo o processo de descontaminação que os cientistas têm que passar para poder entrar no White Fire. E os seus personagens também são muito bem escritos, cheios de personalidade e todos são memoráveis. Esse é um verdadeiro clássico da literatura sci-fi, um livro que eu recomendo muito e que merece ser lembrado como uma obra-prima. E esse é um mérito que a sua adaptação também merece. Adaptar um livro como Enigma de Andrômeda é um grande desafio, uma história muito técnica que poderia ter se tornado um filme bem entediante nas mãos erradas. Felizmente, o projeto caiu nas melhores mãos possíveis. A adaptação foi oferecida para Robert Wise, nome importante da ficção científica, por ter dirigido um dos filmes mais influentes da história, O Dia em Que a Terra Parou. Ele também é conhecido pela sua influência no cinema como um todo, sendo o diretor do lendário A Noviça Rebelde. A produção deu o livro para o Wise e falou para ele ler e se ele gostasse da história, eles comprariam o direito para poder adaptar para o filme. E o Wise gostou bastante. Especialmente de um detalhe bem específico. Ele acreditou tanto na história que ele chegou a ir atrás daquelas fontes que o Crichton colocou no livro, genuinamente interessado a aprender mais sobre o que aconteceu. Mas depois de muita pesquisa, ele descobriu que era tudo mentira. E isso deixou ele tão intrigado que ele decidiu que para fazer jus ao livro, ele faria exatamente a mesma coisa. Apostando em um elenco que não possui nenhuma grande estrela, com atores mais conhecidos pelos seus papéis no teatro, Wise usou todas as artimanhas possíveis para tentar passar a impressão de que o filme era um documentário ou uma dramatização de eventos que realmente aconteceram. Com direito a aviso antes do filme começar, e toda uma técnica de edição tentando ressaltar essa característica da história. Como adaptação, o filme de Wise é praticamente a mesma história, seguindo exatamente o mesmo caminho, com algumas pequenas alterações. Como por exemplo, o personagem do Dr. Peter Levitch, que no filme foi substituído pela Dra. Ruth Levitch, interpretada por Kate Reed. Uma mudança que o roteirista Nelson Gidgen sugeriu, Wise não gostou nem um pouco disso, mas acabou aceitando. E depois que o projeto foi concluído, ele reconheceu que foi a escolha certa, com Reed colocando uma energia, cinismo e humor em Levitch, que ajuda a equilibrar bem o tom do filme. A obra de Wise conseguiu visualizar com perfeição o que é descrito pelo autor do livro, principalmente, todos os trâmites envolvendo o laboratório Wildfire, incluindo as famosas etapas de descontaminação completa do corpo, que é onde temos a famosa e icônica cena de desinfecção por lâmpadas de Xenon. Os mesmos termos e procedimentos são mantidos do livro para o filme, e até mesmo a tecnologia que eles utilizam, existiam na época, ajudando a manter o ar de realidade de uma pseudo-dramatização de fatos reais. Quem ficou responsável pelos efeitos visuais foi Douglas Trumbull, o gênio por trás dos efeitos especiais de 2001, Odisseia no Espaço, e um dos mais importantes artistas da história de Hollywood. Trumbull usou muito da sua criatividade para desenvolver diferentes técnicas de efeitos especiais, que seriam muito usadas no futuro. Como efeitos que impressionam bastante, como o holograma do laboratório, usando truques de câmera e caixas de papelão para transformar uma imagem estática em uma imagem em movimento, e ainda mais importante, ele e a sua equipe desenvolveram um mecanismo de controle computadorizado de movimentos para microfotografias, para as cenas simulando a visão de um microscópio. Tecnologia que no futuro evoluiria e seria super importante para desenvolver o controle de movimento computadorizado que tornou filmes como Star Wars possíveis, por exemplo. E não só isso, para as cenas de microscópio, eles também desenvolveram um dos primeiros monitores e câmeras de alta resolução da história. Junto de 2001, graças ao trabalho de Trumbull, o Enigma de Andrômeda é um dos pioneiros de diferentes técnicas e tecnologias que ajudaram a alavancar os efeitos especiais durante a década de 70 e o começo dos anos 80, efeitos que foram fundamentais para a construção do cinema como conhecemos hoje. Eu acredito que quando você faz uma adaptação, o mais importante é você usar o máximo possível do que a mídia pode oferecer para mudar a experiência. Enquanto em um livro você pode aproveitar de descrições extensas ou então de vários monólogos, um filme pode aproveitar muito da edição e da trilha sonora. Duas coisas que o Enigma de Andrômeda fez com perfeição. Produzida pelo saxofonista Gil Melay, a trilha sonora do filme foge do tradicional, muitas vezes parecendo uma cacofonia de diferentes sons. Mas é justamente por isso que ela se encaixa muito bem com todo o contexto, até mesmo dando uma sensação de que estamos dentro de um laboratório ou até mesmo dentro de uma dessas máquinas sendo analisados. Ao mesmo tempo que ela também cria uma sensação de angústia, medo e de terror, com a personificação em som da ameaça crescente que Andrômeda representa para a humanidade. E também aproveitando da trilha sonora para dar mais vida ao micróbio que ao grande mistério do filme. A edição do longa também merece muito destaque. Ela aproveitou o momento criativo que os anos 70 vivia, usando muitas divisões de tela para dar mais dinamismo para diferentes cenas. Mostrar diferentes ações sem a necessidade de cortes. E também para visualizar pensamento dos personagens de forma mais interessante do que um longo monólogo. A edição é fantástica e fica ainda melhor quando acompanhada da incrível fotografia que Wise é conhecido por ter. Como por exemplo, o seu belíssimo e famoso Foco Dublo. É um filme editado e filmado com maestria, o que o eleva para uma verdadeira obra de arte. Ainda mais quando temos a incrível trilha sonora de Melee. Não é a toa que o Enigma de Andrômeda foi indicado ao Globo de Ouro, por melhor direção de arte, melhor edição e melhor trilha sonora. Tanto o livro quanto o filme são obras-primas que aproveitam tudo o que cada mídia pode oferecer. Mas a grande força do Enigma de Andrômeda está na sua história. Que não só mostra a corrida para desvendar o mistério de um micróbio letal, mas também escancara a fragilidade da humanidade. Tanto no livro quanto no filme, a história segue o mesmo caminho. O satélite do projeto Scoop cai em Piedmont. Uma pequena cidade do Arizona e todos os moradores morrem. Com exceção de dois. Um velho e um bebê que não possuem nenhuma ligação genética. Para entender o que aconteceu e possivelmente salvar o mundo, é acionado o projeto Wildfire. Um laboratório ultra secreto com uma equipe de cientistas escolhidos pela sua expertise. Cada um usando o método científico para primeiro descobrir o que matou todas aquelas pessoas. E depois tentar entender como evitar que uma epidemia possa acabar com o mundo. O micróbio descoberto no satélite, que depois é nomeado como Andrômeda, mata em segundos. Como é mostrado pelos corpos em Piedmont. Alguns obviamente pegos completamente de surpresa e não tiveram nem mesmo tempo de reagir à infecção. A infecção é extremamente rápida e é capaz de coagular todo o sangue da vítima, transformando ele em pó. Durante a pesquisa e várias descobertas, muito é questionado sobre a natureza do micróbio, que possivelmente vem de outro planeta. Poderia a existência de Andrômeda provar vida inteligente fora da Terra? Será que ela é uma mensagem enviada de outras vidas inteligentes? Ou seria ela a vida inteligente que chegou até aqui? Outra questão, que tem mais foco no filme do que no livro, é como o projeto Wildfire e o Scoop não foram criados para proteger a Terra dessas ameaças, mas sim para pesquisas de armas biológicas. Levantando a questão de que a humanidade pode um dia simplesmente acabar por causa da sua própria ambição. Mas uma das partes mais interessantes está em como o enigma é solucionado. Os cientistas da Wildfire exigem que a cidade de Piedmont seja bombardeada por mogiva nuclear, para destruir completamente a possibilidade da infecção se espalhar para outros locais. No entanto, o presidente não está muito animado com essa ideia, já que no auge da Guerra Fria, isso poderia representar uma crise diplomática bem complicada. Mas a equipe não sabe dessa decisão do presidente por causa de um pedacinho de papel que acabou ficando enroscado em uma das máquinas de comunicação com o laboratório, cortando completamente a comunicação dos cientistas da Wildfire com o mundo exterior. Quando eles descobrem que o presidente não usou algiva nuclear, os cientistas exigem que a bomba seja jogada o quanto antes. Mas logo depois de fazerem essa exigência, eles descobrem que o Andrômeda pode converter energia em matéria. E a equipe precisa pedir que o bombardeio que eles acabaram de exigir seja cancelado. Ou seja, o atraso causado pela falta de comunicação por causa de um pedacinho de papel, salvou o mundo uma completa aleatoriedade. E você deve estar curioso para saber qual é o Enigma de Andrômeda. Bom, pra mim essa é a parte mais genial do filme, mesmo que pra muitos possa ser um pouco anticlimático. O grupo de cientistas descobre que o idoso e o bebê não morreram porque a Andrômeda só consegue sobreviver em um espectro específico de pH sanguíneo. O velho, por beber muito uma mistura feita com etanol, tinha o sangue muito ácido, então a Andrômeda não conseguia sobreviver. Já o bebê, por chorar demais, tinha muito CO2 devido à oxigenação constante e, portanto, o seu sangue era alcalino, também impossibilitando a sobrevivência da Andrômeda. Então é isso que eles usam pra conseguir derrotar o vírus? Não. No fim, a descoberta vem tarde demais e não afeta o resultado final, porque a Andrômeda simplesmente evoluiu para uma versão não letal. Ela se tornou um micro-organismo adaptado ao ambiente da Terra e deixou de ser uma ameaça para a raça humana como um todo, e apenas consumia material inorgânico. E essa é parte da beleza do Enigma de Andrômeda. Não existe uma grande ação dos humanos para salvar a Terra, o micro-organismo simplesmente segue as leis da natureza. O destino da humanidade foi garantido por uma coincidência e pela evolução natural do organismo alienígena. O que inicialmente salvou o mundo foi a quarentena e o isolamento de Piedmont para evitar que a doença se espalhasse. Essa é uma grande demonstração da fragilidade da humanidade. Nunca estivemos no controle da natureza. Nunca estivemos no controle de Andrômeda. Na verdade, o que acontece é justamente o oposto. Não somos os donos desse planeta e a garantia da nossa existência pode acabar com uma pedra do tamanho de um grão de areia. Muito além disso, somos apenas um pálido ponto azul no cosmos, e o universo pode guardar surpresas que podem nos desafiar a qualquer momento. O Enigma de Andrômeda é uma obra-prima que nos lembra que não devemos tomar a nossa existência como certa, e que é fundamental aprender com o passado e com a ciência para estarmos prontos para os desafios do futuro. Com esse novo conhecimento, não há garantia de que outra crise biológica não ocorre novamente. O que fazemos sobre isso? Precisamente, senhor. O que fazemos? Fascinante pela técnica do livro e pela sua adaptação fantástica para o cinema, e principalmente pela sua história, o Enigma de Andrômeda é uma das obras mais essenciais para os fãs da ficção científica. E sem dúvidas, ela merece nunca ser esquecida. É um dos principais tecno-thrillers da história, é um filme extremamente criativo que ajudou a evoluir os efeitos especiais no cinema, e é com certeza uma experiência verdadeiramente única. Em 2008, a história, dessa vez reimaginada e não só adaptada, foi contada em uma minissérie de dois episódios, com produção de Ridley e Tony Scott. Essa versão de O Enigma de Andrômeda passou no canal AE Network. A série modernizou a trama para o século 21, mas infelizmente ela perdeu muito do foco que a história original tem, e até mesmo interpreta muitos elementos fundamentais da história de forma errada. Essa versão incorpora muitos clichês modernos para tentar dar mais dinamismo à narrativa, acrescentando diferentes núcleos, tiroteios, explosões, romances, e até mesmo tornando a epidemia da Andrômeda algo parecido com um filme de zumbi, com alguns infectados se tornando agressivos e assassinos. Algumas outras mudanças, como o fato da Andrômeda ser ciente e inteligente, ou então uma trama envolvendo viagem no tempo, afastam bastante essa adaptação do material base. Sem contar que a parte mais interessante sobre a solução do Enigma de Andrômeda é completamente diferente nessa série, dando claramente protagonismo aos humanos, algo que foi lidado muito melhor no livro e no filme. O Enigma de Andrômeda de 2008 não é necessariamente ruim, o problema é que ela definitivamente não tem alguns dos elementos que tornam o livro e a primeira adaptação algo tão único. Com um legado surpreendente, o Enigma de Andrômeda é uma obra fascinante e que merece ser lida e assistida por todos os fãs da ficção científica, e que com certeza ficou na memória de muitos e ainda marcará muitos outros. Talvez até hoje esse seja o filme mais aterrorizante sobre um vírus mortal na ficção científica, justamente por causa do seu realismo e das suas muitas camadas que exploram várias questões sobre a humanidade. É sem dúvidas uma experiência que eu recomendo para todos. Legenda Adriana Zanotto